Olá, eu sou Joelma do canal Dani Fofurinhas Pintura em Tecido e eu vou pintar essa jarra aqui para vocês começando com a cor amarelo ouro que a gente vai preencher como é um pedacinho aqui muito pequenininho a gente coloca pouca tinta aliás esse pedacinho aqui você pode passar para cá porque vai ser tudo dessa mesma cor aqui então pode passar aqui para baixo na lateral aqui você toma bastante cuidado para não sujar o desenho lá de fora é só pegar pouquinho a tinta um pincel assim bem em pé pegar um outro pincel aqui menor um pouquinho para gente esse é o número 2 gente referência 421 da condo vou fazer esse pedacinho aqui do lado de cá eu ia fazer essa jarra branca mas aí eu pensei já tem tanta jarra branca já no YouTube vou fazer uma diferente até roubei um pouquinho a ideia lá do Roberto Ferreira que fez um bule lindo amarelo amarelo então resolver ela fazer uma jarra amarela também aí as cores a gente vai usar amarelo ouro siena amarelo limão e cara e cerâmica vou colocar um pouquinho aqui assim ó onde tem um brilhozinho da jarra e a gente matiza as cores aqui um pouquinho aqui um pouquinho do siena que a gente vai fazer aqui na boca da jarra e aqui é para uma sombra do galho o início para dar uma diferença aqui também ó um pouquinho de tinta e agora aqui a gente continua com o amarelo ouro e agora aqui nesse meio onde eu deixei branco a gente coloca o amarelo limão e ainda com o pincel sujo a gente vem com o siena bem pouquinho a tinta lirrente ó e vem fazendo a sombra e espalhando as cores em volta aqui da folha também e aí e aí e aí e aí e aí e agora a gente vai matizar misturar suas cores aqui e aqui embaixo também nessa divisão também a gente coloca o siena e vamos preencher aqui para baixo da jarra amarelo ouro e agora aqui amarelo limão que a gente vai fazer assim embaixo da folha né porque a folha faz uma sombra nem e aí aí agora com o amarelo ouro e aí e aí e aí e esse outro pedacinho a gente completa com o amarelo limão e aí e aí vamos fazer a sombra que eu em volta da folha porque a folha está fazendo sombra né em cima da jarra e aí e aí e aí e aí e aí e aqui em cima eu não fiz a sombra aqui e aí e aí e aqui em cima eu não fiz a sombra aqui é com siena que eu estou fazendo esta sombra e é sempre assim um pouquinho tinta dá nem para vocês verem e a gente vem colocando assim em volta a folha não tem importância se você sujar um pouquinho não coloca aqui porque depois ela vai vir com uma cor escura em cima então ela vai tampar então não vai fazer diferença a siena aqui deste lado que a gente já vai colocando o volume na peça e aí um pouquinho aqui do amarelo-limão e aí e aí também amarelo-limão e aqui em cima também amarelo-limão e aí e aí e aí e aí e aí